A gente estava acompanhando aí a entrevista coletiva da equipe econômica do governo Lula, tendo à frente aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e agora o Stéa Duet, que é que está falando, e também, antes, Simone Tebet. A gente está com o Alan Gani aqui, economista, convidado nosso, para trazer justamente a repercussão desses anúncios iniciais aí. Alan, seja bem-vindo, boa tarde a você. O que nós vimos ali é, primeiramente, uma série de reclamações em relação ao governo anterior e uma proposta, aliás, uma série de críticas extremamente duras à gestão do governo anterior e uma presunção de receita que o governo acha que é possível este ano e em que ele pretende basear os gastos dele. Claro que tem muito mais informação, mas isso foi o que foi possível se depreender desse início de coletiva. Boa tarde, Pioto. Boa tarde a toda audiência. Perfeito o seu resumo. Qual que é o problema? Você não contrata a receita. A receita é uma expectativa, mas você contrata a despesa. Em nenhum momento, nesse discurso, eu senti para valer um comprometimento mais concreto do ponto de vista fiscal, em redução do déficit primário que o Brasil vive. A gente vinha nessa redução, este ano, possivelmente fechando em menos 0,2% de déficit primário, algo que não era, era inepensável, não dava para pensar em algo dessa magnitude durante a pandemia e o governo entrega praticamente zeradas contas públicas, tirando as despesas com juros. E aí, pelo contrário, o que a gente vê é algo que o Haddad fala aí em algo entre 0,5% e 1% de déficit primário, e não buscando um superávit primário. Tanto é que o mercado, enquanto eu acompanhava, estou aqui com a minha tela aberta, reagiu mal. A Bolsa estava no 0 a 0 e agora está mais ou menos em queda de menos 0,60%. Então, sai do 0 a 0 para menos 0,60%. O mercado não gostou pela ausência de um comprometimento fiscal mais concreto. Teve muita fala, muita isso. Uma, muita crítica ao governo anterior, mas poucas ações mais efetivas concretas. Outra frase que me chama a atenção foi a própria Simone Tebbit, a ministra do Planejamento. Isso foi uma crítica que nós fizemos aqui naquele momento, estou falando de dezembro, que demorava-se muito para anunciar os ministros e eles não teriam tempo para montar os ministérios e teriam que fazer isso com o governo andando em janeiro. Ela até disse, a equipe não está montada, a gente não teve acesso a uma série de informações, só que a vida está acontecendo. Você fez menção aí, né? E eu tinha feito isso, uma série de críticas à redução de máquina pública, que era uma premissa do antigo governo. Aliás, pretendia-se até fazer uma reforma com isso, acabou não dando tempo. Mas nenhuma citação em relação a isso, né? Nenhuma. E pelo contrário, eles eram o país numa situação melhor. Então, aquele mesmo discurso, infelizmente, que o Lula tinha lá em 2003, sem reconhecer todas as benesses feitas no governo anterior, no governo Fernando Henrique, tanto no primeiro quanto no segundo mandato, onde ele herda um país do ponto de vista econômico, do ponto de vista institucional, com a casa muito mais arrumada, se repete novamente. Quer dizer, a gente passa por uma pandemia extremamente rigorosa, com efeitos econômicos muito ruins, e assim, a gente entrega praticamente sem déficit primário, com a inflação sob controle, né? É muito menor do que a inflação americana, por exemplo, com o crescimento econômico previsto de 3%, que é um crescimento parecido com o crescimento chinês, e algumas reformas importantes, como a independência do Banco Central. Então, não reconhecer esse sucesso da área econômica volta aquele discurso de nós contra eles, aquele discurso revanchista de um governo que se fala em que é buscar uma união, em pacificar, mas é simplesmente da boca para fora, porque o discurso inteiro não reconhece os avanços na área econômica. Alan, uma última questão. O ministro Haddad foi bastante prolixo no começo, mas o que deu para se entender, ele reclamou da taxa de juros, dizendo que isso implica em 70 no aumento do endividamento da população. Isso parece que ficou claro, ele disse isso, né? Mas aí ele não sinaliza nada com, digamos, contenção de gastos para passar uma lição de controle fiscal. Sem controle fiscal, os juros não vão baixar. Então, quer dizer que a gente vai continuar, pela lógica dele, aumentando o número das pessoas endividadas, que ele chamou de 70 milhões de negativados. Qual é a conta que ele quis fazer com isso? Que eu confesso, não entendi o resultado final. A não ser que seja permanecer com o número de endividados ainda maior. É, eu também não entendi muito o que ele quis dizer. E também ele fala o seguinte, né? O que deveria ter sido feito com os juros? Isso me preocupou, não deveria ter subido os juros de 2 para 13,75? Aliás, essa subida na taxa de juros, Pioto, foi possível controlar a inflação, né? Lógico que o remédio é amargo, que traz inadimplência, mas a situação poderia estar muito pior. E veja que interessante, né? O próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, no seu discurso e na própria ata do Banco Central, justificando a decisão da última reunião, faz menção o tempo inteiro à deterioração fiscal do país em relação a essa PEC de transição, né? Dizendo que a política monetária está perdendo o efeito, os juros vão ter que continuar elevados, que o governo tem que fazer a parte dele do lado fiscal. Até agora, eu não vi uma sinalização mais concreta nesse sentido. O que a gente vê é simplesmente uma... A gente viu no último tempo uma redução do pessimismo, mas isso é muito diferente de um comprometimento fiscal. Prova disso é a fala de hoje, que não trouxe nenhuma novidade nesse sentido. Muita espuma e pouca sinalização mais concreta de comprometimento com as contas públicas. Aí eu vou nos tão afamados 600 reais necessários para as pessoas de mais baixa renda. Se eu continuar com o comportamento de não resolver o problema dos gastos públicos, o que aumenta a insegurança e mantém os juros altos. Mantendo os juros altos, pegando a tese do próprio Fernando Haddad, você aumenta o número de negativados. Com isso tudo, você vai ter um problema gigantesco. Aí, sem contar que eu tenho também a inflação, é a razão pela qual os juros permanecem altos. Bom, daqui a pouco eu vou corroer o poder de compra dos 600 reais. Ou seja, todo esse esforço para aprovar aquela emenda, que na verdade foi muito maior do que precisava em relação aos 600 reais, 50 e poucos bi já era o suficiente, se não me engano, 52 bi, um pouco mais, 70, 80 no máximo. Bom, nada daquilo vai ter surtido o efeito necessário, porque a inflação vai corroer os 600 reais. Perfeita a sua análise, Pioto. Quando a gente fala em comprometimento fiscal, o respeito ao teto de gastos, que nada mais é que um freio ao gasto público, é trazer uma responsabilidade fiscal para o governo, não é um papo elitista de economia, um papo lá da Faria Lima, dos bancos de investimento. Muito pelo contrário. Quando há essa deterioração fiscal, como você bem concluou, os juros permanecem mais altos, porque o risco se torna maior. Além do que, traz impactos na inflação pelo aumento do gasto do governo, aumento do consumo também das famílias. E a política monetária também perde a sua eficácia. De tal maneira que o Banco Central vai ter que subir ainda mais a taxa de juros para compensar a falta de lição de casa feita pelo governo federal. No final das contas, essas medidas populistas, do lado fiscal, o excesso de gasto, melhora a curtíssimo prazo, traz uma sensação de melhora a curtíssimo prazo para a população mais pobre, mas já a curto e médio prazo, já piora a situação dos mais desfavorecidos. Justamente por piorar a inflação e por permanecer os juros mais altos por mais tempo. Trazendo inadimplência e juros mais altos também acabam penalizando o crescimento econômico, o que penaliza o emprego. No final das contas, quem paga o preço da irresponsabilidade fiscal é a população mais pobre. Não, e o Alan Taquiri pode deixar isso muito claro. Quando o governo precisa de mais dinheiro porque não economiza internamente, emite título de dívida. Mas uma situação fiscal ruim faz com que o investidor, ou seja, o comprador desse título de dívida do governo, queira um prêmio maior, ou seja, juros maiores. Isso quer dizer que o serviço da dívida fica mais caro. O serviço da dívida nada mais é do que dinheiro público pra pagar esses juros mais altos. Ou seja, o próprio governo vai acabar ficando sem dinheiro. Pra tudo que ele tá dizendo, o que pretende fazer. Tem umas coisas muito simples na lógica econômica, mas parece que nada disso foi dito agora nessa entrevista do ministro Fernando Haddad. Pois é, o pessoal parece que rasga a página 1 do manual de economia. Quando não houve esse respeito ao teto de gastos, não é que o governo tá lá sobrando caixa pra gastar, não é nada disso. A partir do momento que há essa licença pra gastar quase 200 bilhões de reais, o ponto é esse. Da onde que virá o dinheiro? E aí, o governo quebra, com licença do Congresso, é claro, um outro pilar do orçamento, que é justamente a emissão de dívida pra pagar despesas correntes, que é a regra de ouro. Você não pode emitir dívida pra pagar funcionário público, pra pagar aposentadoria, ou pra pagar juros da dívida. Você só pode emitir dívida numa situação normal simplesmente pra você pagar amortização da dívida, fazer a rolagem, aquela dívida que dá pra vencer, ou para investimentos. Mas não é o caso. Então, houve quebra aí de um outro pilar do orçamento, que foi a regra de ouro. Então, quando se quebra o teto de gastos, tá se quebrando o teto de gastos, mas juntamente eu tô me endividando mais. Por quê? Porque pra eu conseguir esse dinheiro de quase 200 bilhões de reais, pioto, o Estado vai ter que emitir mais dívida. Só que emitir mais dívida, o mercado fala o seguinte, Mauro, peraí, você já tá muito endividado, o risco tá alto, eu não tô vendo uma arrecadação tão robusta no ano de 2023, porque o crescimento econômico tá em torno de 0,5%. Eu quero mais prêmio. Pra eu emprestar dinheiro, eu vou pedir uma taxa de juros maior. E o Brasil está numa situação muito complicada no seu endividamento. E se nada for feito, e se tudo continuar sempre com essa irresponsabilidade fiscal, e eu volto a repetir, deveria ter tido um comprometimento de vamos buscar um superávit primário. Não. Continua no déficit. Então, se nada for feito e a gente ficar nesse déficit, ou seja, fechar no negativo, ano a ano, a gente caminha em algum momento pra uma situação de calote da dívida pública. Onde a emissão dos títulos, o governo pegar dinheiro emprestado da gente, sociedade, não vai ser mais suficiente pra pagar as dívidas pré-existentes. E quem vai pagar a conta principalmente? O pobre, a classe média, os de sempre. Alain, só pra gente encerrar a entrevista, mas eu queria só lhe ouvir sobre um último ponto. O que o ministro Haddad pensa sobre a gestão econômica do governo anterior é a opinião dele. Ele tem todo o direito de pensar o que achar que deve. O mercado também tem informações, agentes econômicos, academia, jornalistas, bom, todo mundo. Só que um governo chega e tem que apresentar um plano de ação. Tá faltando esse plano de ação? Ou seja, as ideias do governo de o que fazer e como fazer, obviamente com o mínimo de razoabilidade ali? Eu acho que sim, né? Um pacote de ação, uma sinalização mais concreta. Eu vejo que é muita crítica ao governo anterior e olhar mais daqui pra frente, né? Eu vejo, por exemplo, quando o Palocci assumiu lá em 2003, tinha algo que era positivo quando ele falava. O Lula não fazia isso, mas ele reconhecia as conquistas feitas pela sociedade brasileira nos governos anteriores. e o mercado gostava muito e dava essa credibilidade a ele. Algo que não acontece. É inegável, Piotr, que houve uma série de conquistas nesse tempo e não há nenhum plano aí de uma sinalização mais concreta do que fazer. Então... Obrigado.